Senhoras e senhores, estou de volta! Está de volta e hoje nós vamos falar sobre uma planilha, sobre um projeto de estudos que eu te ensino em 30, 40 minutos e você já sai aplicando. E você já sai aplicando. Eu vou te falar uma coisa, tem pessoas que vão te cobrar 30 mil reais, 30 não, estou exagerando, eu devia falar 3 mil, tem pessoas que vão te cobrar 3 mil reais, 2 mil reais para fazer uma mentoria, para fazer um processo de coaching, os dois eu gosto, tanto no processo de mentoria, como de coaching e tal, mas tem pessoas que vão te cobrar 2, 3 mil e elas não vão chegar ao nível de simplicidade para dar resultado que você vai ter aqui em 30, 40 minutos comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, já tem algum tempo que eu fiz a seguinte opção, ao invés de eu cobrar por mentoria, ao invés de eu cobrar por um processo onde eu vou passar tarefas para você, eu resolvi fazer o meu conteúdo onde eu cobro ser o próprio conteúdo que você vai usar para passar. Então, isso que eu ensino para vocês aqui, gratuitamente, é algo que de fato, é algo que de fato tem valor de mil, mil e quinhentos, dois mil, dois mil e quinhentos reais, porque eu simplifico anos de estudo, eu não sei se você sabe, mas eu estou há 16 anos no mundo dos concursos poucos. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, 16 anos basicamente de forma ininterrupta, queridos, tem pessoas que estão me assistindo aqui que tem 20 anos. Deixa eu ver quem é a pessoa mais nova na live, será que é o Johnny? Quem é a pessoa mais nova na live? Fala aqui a idade de vocês para mim, é, fala a idade de vocês aí, deixa eu ver quem é a pessoa mais nova que eu tenho nessa live aqui. Eu acredito que tem pessoa nessa live, se o Oswani, por exemplo, estiver aí, o Oswani tem, ó, o Luiz tem minha idade, hein, Luizão, 38, é, ó, 47 é a santa, Messias, meu querido, tá aí de novo, 56, o Marcos tem, o Marcos Diego tem 54. É, é, Fabrício Machado tem 43, Ederius 42, a Maristela achou que era mais velha que 52, não é, Matheus 30, hã? O Johnny 21, ó, o Fabrício, vou viver até o 120, eu também, tamo junto. Simone 59, Júlio 45, Rodrigo 38, já tô me achando velho, só você olhar pra mim, que você vai ver um cara que tem energia de 15. É, pois é, então o que que acontece? Presta atenção numa coisa, então presta atenção numa coisa, interessantíssima. A Tatiana disfarçando ali, ó, pra não falar a idade. O que que acontece, pessoal? Se liga no movimento, assim, ó, interessante, se liga no movimento, olha só que interessante. Ah, aquela que falou, o Johnny tem 21 anos, o Johnny tem 21, 21, né Johnny? 21 anos. Senhores, quando o Johnny tinha 5 anos de idade, 5 anos de idade, quando ele ainda tava aprendendo a falar, ele ainda tava aprendendo, né, mas consigo que ele tava aprendendo mais ainda. Quando o Johnny tinha 5 anos de idade, lá em 2004, eu já dava aula. Tem ideia do que ganhei, Johnny? Quando ele tinha 5 anos, chupetinha, o verdadeiro chupetinha, Johnny, Johnny, é, chupou, chupeta até 7 anos, a mãe dele me falou. Só pra vocês saberem aí, as meninas aí que conversam com o Johnny, o Johnny é um verdadeiro chupetinha, até 7 anos. É, o que que acontece, quando ele ainda tava na chupeta, eu tava dando aula já, dando aula. Não era estudando, já dava aula. Então, o que que acontece, são 16 anos envolvido com concurso público. Nesses 16 anos, eu passei 17 vezes, só que eu reprovei muito mais do que 17. Eu vou colocar, eu vou contar minhas reprovações, eu não sei se dá pra contar, mas com certeza passa de 17. Eu acho que passa de 17. Então, o que que acontece, eu vou te falar em 30, 40 minutos, o resumo do que eu aprendi em 16 anos. Por que que eu tô contando essa história pra você? Porque, sério, eu vou falar um negócio pra você em 30 minutos. O Johnny tá aqui, ó, nunca estudou pra concurso público, negócio dele, eu gosto de empreender. A Amanda também não. E assim, o que que acontece? Então, o que que acontece? Essa moçada aqui, assim como vocês aí, pode de repente escutar eu falando 30 minutos e falar, cara, 30 minutos não vai mudar nada da minha vida. Mas eu tô te alertando que eu demorei 16 anos, quase que de forma ininterrupta, mais de 30 mil horas investindo nisso. Assim, 30 mil horas falando, né, ensinando, pra poder chegar nesses 30 minutos. Alguns de vocês, inclusive, já viram eu dar essa aula que eu vou falar aqui. Vocês vão, na verdade, revisar. Então, o que que eu tô querendo dizer pra você? Eu tô te dando de bandeja algo pra você aplicar. Digo de passagem, você tá aqui numa aula gratuita. Você não tá dentro do meu curso do Máquina da primeira fase. Que, digo de passagem, é a aplicação disso aqui. Você não tá dentro do meu curso do Fórmula, do Segredo. Você não tá na família da aprovação. Eu vou te dar de graça. Mas eu queria muito, de coração, que você começasse a aplicar o que eu vou te falar agora, de forma esquematizada. Porque isso, senhores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não só passei uma dúzia de vezes. Eu convivo todos os dias com juízes federais, com juízes estaduais, com promotores, com procuradores da república, com tabeliães, presidentes de associações, empreendedores. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. É algo que eu posso te garantir. Se sentar na minha frente hoje, o William Douglas, que é considerado aí um guruzão dos concursos públicos, se sentar, ó, se sentar na minha frente hoje, qualquer pessoa desse país, não interessa quantas vezes ela tenha passado. Eu sustento aquilo que eu vou te falar pra você estudar pra passar no próximo concurso de cartório. Não é cartório eleitoral, tá? Pra pessoa que perguntou aí. Na verdade, o cartório aqui é o cartório de notas, aquele que faz procuração, que faz escritura, que faz ata notarial, que faz testamento, que reconhece firme, que é autentica cópias. Não sei se vocês sabem, todos que estão aí, né? Porque tem gente nova chegando. Mas não tem mais essa história do cartório passar do pai pro filho. Você tem que fazer um concurso hoje. Na verdade, desde 1988, com o artigo 236, você só pode assumir um cartório de forma definitiva se você passar no concurso. Você ligou? Então, falei aí do cartório de notas, mas também tem o cartório de protesto. O que é o cartório de protesto? É aquele onde, basicamente, você leva um documento, você leva, por exemplo, um cheque que não foi pago, e aí você prova pro titular do cartório que esse cheque não foi pago, e aí você quer protestar o cara, ou, de repente, uma nota promissória, pra você ser titular, dono, né? O pessoal fala dono de cartório, não é uma expressão mais correta, mas, assim, só pra vocês entenderem de forma simples. Você ser dono desse cartório de protesto, desse cartório de notas, você tem que fazer concurso, e eu tô ensinando a galera aqui. Assim como o cartório de registro civil de pessoas naturais, aquele que fala sobre nascimento, casamento e morte, cartório de pessoas jurídicas, que é o famoso registro civil de pessoas jurídicas, o registro de imóveis, de títulos e documentos, se ligaram? Então, o que acontece? Vamos lá, pega uma caneta e um papel, anota o que eu vou te falar agora, cara, e começa a aplicar hoje, porque vai fazer diferença, vai fazer diferença total na sua preparação, tá bom? Ó, te garanto que em 30 minutos eu consigo te falar todos esses detalhes, mas eu quero que você assuma o compromisso de aplicar. Eu quero que você assuma o compromisso de aplicar. Já, inclusive, adianto pra você que essa estratégia que eu vou mostrar pra você aqui, ela foi aplicada dentro do máquina da primeira fase de concurso pra cartório, que é o nosso preparatório líder, o número 1 em aprovações no Brasil. Número 1 em aprovações no Brasil para o melhor concurso do país, que é o concurso de cartório. Se ligou? Vamos lá. Como montar sua planilha de estudos para cartório? Vamos ver. Primeira coisa, inclusive, pra você que tem dificuldade de anotar, vai tirando o print da tela. Só, tira o print e acabou, no final você tem tudo. Fechou? Primeira coisa, ó, vamos lá. Quatro passos fundamentais. Primeira coisa, leia o edital. Separa por matéria e separa por assunto. Gente, esse tripé aqui é brutal. Esse tripé aqui é brutal. Esse é o primeiro passo e dentro do primeiro passo tem um tripé. Leia o edital, separa por matéria e separa por assunto. Caramba! Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós estamos inaugurando no CPM a preparação para juiz, preparação para promotor, preparação para delegado, preparação para OAB. E eu vou falar uma coisa. Isso aqui, que eu já ensino para cartório tem basicamente quatro anos, vai literalmente causar uma revolução na forma como as pessoas estudam. Por mais óbvio que seja, na forma como as pessoas estudam para juiz, promotor, delegado. Se eu choquei o mundo dos cartórios, onde a maioria das pessoas já passaram, ou pelo menos boa parte, pelo menos antes de eu chegar para preparar pessoas para concurso de cartório, a maioria já era aprovada em algum concurso. Hoje não. A gente pega pessoas que estão às vezes no quinto semestre de direito, no primeiro semestre, e a galera já está dentro dos nossos cursos do marketing, do fórmula, dos segredos, ou no nosso conteúdo gratuito, já que nós temos mais de 1.400 vídeos gratuitos aqui no meu canal do YouTube. Olha que loucura. Então assim, cara, você vai estudar para juiz, para promotor, você vai estudar para cartório, você vai estudar para UAB, aqui eu estou te dando uma coisa extremamente simples, engraçado, que se você, ó, pega o vídeo do Cacá, tá? Depois você experimenta em pegar o vídeo do Cacá jogando. Cacá foi o melhor jogador do mundo em determinado ano. Cara, você pega, você olha o Cacá jogando, você vê muita coisa simples. Cara, na maior parte, 80% do tempo, é diferente do Ronaldo de Gaúcho, do Messi, mas assim, o Cacá foi o melhor do mundo sendo normal em 80% do tempo. É um, é domina, toca para o lado, cabeceia, tal, faz o básico e funciona. Porque o básico funciona. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Leia o edital, te garanto, 80% não lê, separa o edital por matéria e separa por assunto. Então, a primeira coisa que você vai fazer. Você quer passar, fala para mim, comenta aqui embaixo, você quer passar em qual concurso? Concurso de cartório? Eu acho que a maioria aqui, que está me assistindo hoje, quer passar em concurso de cartório. Mas, de repente, tem alguém aí que quer passar no concurso de juiz, concurso de promotor, concurso de delegado, quer passar na UAB. E eu vou te falar, essa comunicação aqui não é só para concurso de cartório. Não é só para concurso de cartório. Ó, delegado, magistratura, ó, magistratura, tá vendo? Tem algumas pessoas que nos assistem que querem estudar para magistratura. É, concurso de cartório, cartório. E aí, o que que acontece? E aí, o que acontece, vocês aí, que estão estudando para magistratura? É, vocês agora vão ter uma pessoa absurdamente determinada para democratizar o acesso de pessoas comuns a cargos extraordinários, como o cargo de juiz. É, então, o que que acontece? Inclusive, alguns dos meus alunos, enquanto passam em concurso de cartório, até assumir, eu vou ensiná-los a se divertir, passando também em outros concursos. Como concurso de juiz, como concurso de promotor, como concurso de delegado. Vou analisar caso a caso e vou dar essas sacadas para a galera. Então, assim, você que está ajudando aí para a magistratura, eu te garanto, eu te garanto, eu te garanto, tá, serve. O pessoal está até me perguntando ali, ó, o Paulo está trabalhando, estou me aposentando delegado da Polícia Civil de São Paulo. Então, Maristela, inclusive eu quero ouvir de você, Maristela, para essa galera sentir aqui. Vai acompanhando o que eu vou falando, Maristela, e me fala assim, e me fala se você usaria ou não usaria essa estratégia. Daqui uns 20 minutos eu já terei falado, aí você me fala se você usaria ou não. Você que é uma pessoa experiente, assim como eu tenho vários alunos delegados, juízes, promotores, tarará, tarará. O pessoal está perguntando ali, o Josué, esse ano ainda você estará cursos para delegado? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma surpresa. Eu resolvi, no meio desse lançamento, dizer que a galera pode fazer matrícula na família da aprovação, ou no marco da primeira fase, que os nossos cursos de primeira fase, de segunda fase e de prova oral, agora, a partir desse mês, serão também, eles atenderão também, terão a capacidade de atender também, uma preparação para juiz, uma preparação para promotor, uma preparação para delegado, uma preparação para o concurso de procurador. Novidade CPM, não sei se vocês estão sabendo. Os concursos, anota aí, eu falei isso em 2017, e estou falando agora em 2020. Em 2017, eu falei que o concurso de cartório jamais seria o mesmo, depois de nós criarmos uma preparação. Hoje eu estou falando aqui, dia 1º, dia 1º de outubro de 2020. Anota essa, nunca mais, nada será como antes, será 10 vezes melhor. Nunca mais, concurso de juiz, promotor, delegado, procurador, será encarado da mesma forma. Porque a mesma filosofia que eu trouxe para cartório, eu estou levando, a partir de hoje, para juiz, para promotor, para delegado. E eu vou falar uma coisa para vocês, já no ano de 2021, já no ano de 2021, as pessoas vão se assustar, porque nós já vamos emplacar aprovações no concurso de juiz, no concurso de promotor, no concurso de delegado, no concurso de procurador. Olha que loucura, se liga, anota aí. Então tá, então o que você faz? Leia o edital, sai o edital lá para delegado, para juiz, para cartório, você vai ler o edital, você separa ele por matéria e separa ele por assunto. Esse é o primeiro ponto, bem simples. Se ligou? Legal. Segundo passo, olha só, gente, eu estou falando que você vai fazer passo a passo. Dentro do máquina da primeira fase, isso já está tudo feito, mas eu estou dando a oportunidade de quem não entrou no máquina da primeira fase, de fazer por conta própria. Dá mais trabalho, óbvio, mas assim, e se o cara de repente não pode pagar e entrar agora? Quero ajudar esse cara também. Olha lá, segundo ponto, de segunda a sexta-feira, você vai estudar uma matéria do início ao fim. Caso tenha mais tempo, estude duas matérias por semana. Ei, aqui eu vou te dar uma chave que vai irritar um monte de gente que estuda para concurso, inclusive que já passou várias vezes em concurso, mas eu vou falar uma coisa para você. Amigo, confia, porque eu sei do que eu estou falando. Confia. Nem eu, no início, lá atrás, fiz o que eu estou te recomendando aqui, mas eu posso te falar uma coisa. Eu tenho, por exemplo, o Diogo, juiz federal, meu aluno, Diogo Oliveira, do Mato Grosso do Sul. Tenho o Irã, Sampaio do Pará, que é meu aluno e é juiz estadual. Tenho o Adal, que é delegado da Polícia Civil, no Amazonas. Eu tenho o Celso, lá de Curitiba, que é auditor da Receita Federal. Tenho a Fábia, juíza federal, no Rio Grande do Sul. Tenho a Aline, registradora no Estado de São Paulo. Eu tenho alunos do mais alto gabarito e que não estudaram da forma como eu estou te ensinando aqui, nesse momento, mas que depois que eles olharam como o máquina foi estrategicamente pensado, eles falaram, é isso. Se eu soubesse, desde o início, eu faria dessa forma aí. Dessa forma. E é por isso que você tem alunos, como eu tenho o Matheus, do Ceará, não sei se o Matheus está me assistindo aí, que o cara vai fazer a primeira, primeira fase dele e o cara já consegue emplacar uma nota, uma mesma nota de um juiz federal, uma mesma nota de um juiz estadual. Só para você ter uma ideia, a nota que o Matheus tirou na primeira fase de Alagoas foi a mesma nota do Irã, que é juiz, já passou na verdade nos três, quatro concursos de juiz, a mesma nota. Agora, olha que loucura. Quando você tem uma direção, quando você tem uma direção, olha como isso faz diferença. Olha como isso faz diferença. É surreal. É surreal. É maluco isso. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui que vai dar tranquilidade para o seu cérebro. Porque se tem uma coisa que deixa o cara que faz concurso preocupado, é saber se ele está estudando certo. Gente, isso acaba com 90% de quem estuda para concurso. Isso é literalmente surreal. A galera assim, pira. A galera fica preocupadíssima. Preocupadíssima com isso. De segunda a sexta, você vai estudar uma matéria do início ao fim. O que é isso? O que é isso? Você vai pegar direito constitucional na segunda-feira. E lembre-se, o que você fez antes? Primeiro você leu o edital, você separou por matéria. Você separou por matéria. O que é separar por matéria? Pegar constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral. Você separa por matéria. Só que depois de separar por matéria, você tem que separar por assunto. Direito constitucional, quais são as matérias? Teoria da Constituição, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, ordem econômica e financeira, ordem social, disposições constitucionais gerais. Isso é, eu primeiro separei por matéria, cheguei até a matéria constitucional, aí depois de separar por matéria, eu separei por assunto, eu separei por assunto. Separei por assunto, eu vou para o segundo passo. Na segunda-feira, eu vou pegar direito constitucional, na segunda-feira, e aí eu sei que o primeiro assunto dessa matéria é teoria da Constituição. O segundo assunto dessa matéria é princípios fundamentais. O terceiro assunto dessa matéria é a organização dos poderes. O quarto assunto é, sacou? Aí eu vou, de segunda a sexta, eu vou zerar a matéria de direito constitucional. Eu vou zerar a matéria de direito constitucional. Aí você vai me perguntar assim, Paulo, quanto tempo eu vou levar para isso? Quanto tempo eu vou levar para isso? É o seguinte, se você estiver dentro do máquina da primeira fase, que é a nossa preparação para a primeira fase de cartório e agora também para a primeira fase de juiz, primeira fase de procurador, primeira fase de promotor, primeira fase de delegado, lá no máquina isso já está organizado. Lá no máquina já está separado por assunto, lá no máquina já está separado por matéria, separado por assunto e pronto para você fechar em uma semana. Mas, como alguns aqui não estão no máquina, porque no máquina é só apertar o play e já está tudo lá, separado por matéria, separado por assunto, eu explico cada uma das matérias, tem PDF sem comentário, tem PDF com comentário e tem simulado no final para você revisar. Lá no máquina já tem tudo. É por isso que o máquina é disparadamente o melhor curso do Brasil para a primeira fase. Mas, assim, considerando que você está fazendo gratuitamente, o que acontece? Você vai pegar os assuntos do direito funcional e você vai estudar todos. Aí alguém fala, quanto tempo eu vou levar para isso? Se for no máquina, você vai gastar a média de duas horas por dia, porque lá já está tudo organizado. Com certeza, fora do máquina, você vai demorar mais tempo. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, você tem que fechar, você tem que fechar a matéria da segunda até a sexta. E aí eu vou te dar uma dica sobre gestão do tempo. Vou te dar uma dica sobre gestão do tempo. Ei, você não tem controle sobre o tempo? Você não é Deus. Eu vou dar uma mentoria, eu vou dar uma mentoria de bônus dentro do curso do meu amigo, companheiro de Mastermind, Christian Barbosa, que é considerado a maior autoridade de produtividade do Brasil. Dentro do curso dele, produtividade 4.0. Eu vou dar uma mentoria lá. E isso aqui é sobre hábito. Só que aí nessas conversas com o Christian, a gente... Nessa conversa com o Christian, a gente sempre fala sobre produtividade. E uma coisa que nós já chegamos, a conclusão é, cara, você não tem domínio sobre o tempo, você não faz gestão do tempo. Você faz gestão é das atividades. Você faz gestão é das atividades. Então, é lógico que lá no máquina já está metrificado, mas você que não vai fazer pelo máquina, deixa eu te falar uma coisa. Não interessa quanto tempo você vai gastar, é para você fechar. Alguns vão gastar duas horas, alguns vão gastar três horas, alguns vão gastar quatro horas, mas você tem que fechar de segunda a sexta-feira. Essa é a estratégia aqui que eu estou colocando para você. Que hora você vai fazer? Dane-se. Que hora você vai fazer? Eu estou ensinando a fazer gratuitamente. Lá no máquina está tudo organizado. Mas gratuitamente? Cara, dane-se como você vai fazer. Mas você tem que fechar. De segunda a sexta-feira você vai fechar a matéria. É por isso que eu estou falando que vocês dão só uma. É por isso que eu estou falando que vocês dão só uma. Porque você vai se dar do começo ao fim. Você vai se dar do começo ao fim. De segunda a sexta você vai fechar a constitucional. Na segunda semana desse estudo você fecha administrativo. Na terceira semana você fecha penal. Na quarta semana processo penal. Na quinta semana você fecha processo civil. Na sexta semana você fecha outra matéria. Na oitava semana você fecha isso. Eu vou te dar a ordem aqui das semanas, inclusive. Eu vou te dar a ordem das semanas aqui, inclusive. Mas você está entendendo? Você tem que fechar. Você tem que fechar. Ponta a ponta. No máquina a gente não fecha através daqueles livros de duas mil páginas. A gente fecha através das questões que foram cobradas nos últimos concursos de cartório. E agora também nós vamos ter questões cobradas em concurso de juiz, promotor, delegado, procurador. Você entendeu a parada? Eu sei que algumas pessoas aí já estão perguntando sobre o máquina. Daqui a pouquinho eu falo, tá? Inclusive hoje vai rolar uma condição especial diferenciada para você que quiser entrar no máquina da primeira fase ou entrar na família da aprovação. Já vi até gente perguntando se poderia usar a família da aprovação para esses concursos. Eu estou te afirmando, estou te assegurando que sim. Estou te assegurando que sim. A partir de hoje sim, tá? A partir de hoje sim. Eu nunca tinha afirmado isso. A partir de hoje sim, porque eu decidi. Vou falar sobre valor também, tá, Vitale? Eu vi que você está perguntando e vou responder para a Dulce também quando começa e quando termina. Perfeito? Deixa eu só entregar o ouro aqui para vocês gratuitamente. O que acontece? Então, você vai fazer isso. Legal. Paulo, eu tenho... O cara que tem... O cara que tem... Até três horas por dia. Até três horas. O cara que tem até três horas. Eu vou recomendar uma matéria por semana. Beleza? Mas o cara que tem seis horas. Eu vou recomendar que ele faça isso duas matérias. Dá para você fechar duas matérias por semana. Dá para você fechar duas matérias por semana. E aí quando você tiver um edital, o famoso de cartório, que tem dez matérias. Você fecha a matéria toda em cinco semanas. Para você que vai fazer duas. Para você que só tem três horas por dia. Duas a três horas. O que acontece? Aí você vai fechar uma por semana. Se tem dez matérias, você vai fechar em oito a nove semanas. Em oito a nove semanas. Porque a atualidade é menor. Tá? Se você estiver falando do concurso de cartório. Você ligou? Legal. Terceiro passo. Que é... Terceiro passo. Que é um aprofundamento disso aqui. Olha só. Olha só. Terceiro passo não. Desculpa. É uma explicação. Mete a mão no botão do curtir. Vai. Vocês que estão aí ao vivo comigo. Se você estiver curtindo, mete a mão no botão do curtir. Aplicaria a dica um. Me desculpa. Tenho que sair da live devido a um compromisso agora. Tamo junto, minha delegada. Um abraço. É o seguinte. 2.1 Que é uma explicação disso aqui. Você está me perguntando. Cara, como é que eu vou estudar de segunda a sexta-feira? O que eu vou estudar? Olha aí. Vou te entregar o ouro. Você vai estudar por questões. 50% a 70% do tempo, leis, jurisprudência, STF, STJ e sinopses. Olha só. 50% a 70% do tempo é questão. 50% a 70% é questão. Só que, vamos imaginar que você gastou 70% do tempo com questão. Você gasta aqui, 10% do tempo lendo leis, 10% jurisprudência e 10% sinopses. Você ligou? Olha aí. Essas dicas aqui são para a primeira fase, tá? Para quem está me perguntando. São dicas para a primeira fase. Então, o que acontece? Estude por questões. 50% a 70% do tempo, leis, jurisprudência e sinopses. Vamos imaginar que você gastasse 55% do tempo em questões. 15% do tempo em leis, 15% em jurisprudência e 15% em sinopses. Sinopses são aqueles livros curtinhos de cada matéria. Que é basicamente o que você precisa. Você não precisa daqueles livros grossos, sabe? Aqueles livros de 500 páginas, 600. Aqueles livros são muito bons para você acender fogueira. Mas para você zerar edital, não. Ok? Para você zerar edital, não. Você ligou? Pala, quanto tempo eu demoro para passar na primeira fase? Tem gente que passa em 30 dias. Outros passam em 60. Outros passam em 90. Depende do nível que você chega aqui e depende do nível que vier a prova. Esses dois pontos são fundamentais. Depende do nível em que você chega e depende do nível que vem a prova. Os dois vão dar essa variável de tempo. Mas é comum. Meus alunos começaram a estudar comigo e em dois meses, três meses já passar na primeira fase. Legal. Então, tudo bem. Então, o passo 1, revisando, é esse tripé. Passo 1. Leia o edital, separa por matéria e separa por assunto. Lembrando que isso aqui já está tudo feito no margina da primeira fase. Tá? Yeses, Luiz. Segundo. De segunda a sexta-feira, você vai estudar uma matéria do início ao fim. Agora, como você estuda essa matéria? Assim, ó. 50% a 70% do tempo com questões. O que sobrar disso aí, você devolve para leis, jurisprudência e sinopses. Fechou? Agora, vamos para o terceiro ponto. Vamos para o terceiro ponto. Então, no sábado, no sábado, você vai revisar o que você estudou durante a semana, através de simulado. Você vai revisar o que você estudou através de um simulado. Tá aqui uma coisa que eu não fazia. Tá aqui uma coisa que eu não guardava atenção no início dos estudos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui, se você já começar fazendo isso, você vai ter resultados muito mais rápidos do que o que eu tive. Muito mais rápido. Ou, vou te falar uma coisa. Muito mais rápido. Revise a matéria. Você estudou de segunda a sexta-feira constitucional? Você revisa toda a matéria da semana através de simulado. Inclusive, essa é uma estratégia que está dentro do máquina da primeira fase. Tudo que eu falei até aqui agora está organizadinho em cerca de seis mil questões dentro do máquina da primeira fase. Mas eu estou te dando... Eu estou te mostrando o máquina por dentro para você poder fazer gratuitamente, caso você não possa ingressar e queira fazer por conta própria. Então, revise toda a matéria através de simulado. Fechou? E aí, cara, isso vai dar uma diferença brutal. Isso vai dar uma diferença brutal. E por que eu estou falando de você revisar através de simulado? Porque você vai passar a semana toda estudando aquela matéria para fechar. No final, você vai revisar a matéria como um todo. Se ligou no movimento? E isso vai sedimentar o conteúdo. Agora é o seguinte. Eu vou te dar agora uma sugestão de tempo por matéria. Uma sugestão de tempo por matéria. Na verdade, eu já dei, né? Nem precisava aqui o 4, mas tudo bem. Vamos lá. Ah, tá. Sugestão de tempo por matéria. Bom, sugestão de tempo por matéria entre 2 e 3 horas. Entre 2 e 3 horas. Só que essas 2 e 3 horas, cuidado. Não fique lá 2 e 3 horas sem parar. Faça intervalos. Faça intervalos. Uma das coisas mais produtivas que você pode fazer no seu estudo é você estudar com o cronômetro, tá? Usando alarmes. Então, a cada 20 minutos, você faz uma sequência de 15 a 20 minutos focado. E aí você tira 5 minutos para você descansar e você volta. Cara, você vai perceber que o seu nível de aprendizado vai ser violento. Você vai perceber que o seu nível de aprendizado... A matéria vai ficar interessante o tempo todo, tá? Depois de muito estudado, depois de mais de 16 anos, sendo um verdadeiro cientista dessas pessoas que passam com o curso, cara, isso é muito top, tá? Mete lá 15, 20 minutos, dá um espaçamento ali de 5 minutos e volta. Perfeito? 2 a 3 horas é o suficiente dentro de uma determinada matéria. Fechou? Lógico que tem excepcionalidades, mas estou falando a regra. Dá, não, por favor. Fechou? Legal. O que mais, Paulo? Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Agora, olha essa sacada aqui. Se você estiver estudando para cartório, se você estiver estudando para cartório, existem duas matérias que fazem a diferença. eles têm duas matérias que são sempre as mais importantes, ou pelo menos em regra. Duas matérias. Direito notarial e registral e direito civil. Então, ao invés de você separar apenas uma semana para cada, você vai separar duas. As matérias de cartório são as seguintes. Constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral. Além de atualidade. Então, ó, constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral. Dá duas, não. Além de atualidade. Então, assim, dá dez. Constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral. Atualidade eu nem conto. É uma, no máximo, cinco questões, mas se eu considerar notarial e registral como uma matéria só, como na maior parte das vezes a gente considera, fica em dez meses, mesmo contando a atualidade. Então, o que você vai fazer? Para você zerar um edital de concurso de cartório em dois meses, dois meses. Você vai pegar, você vai pegar aqui, duas semanas para direito notarial e registral, duas semanas para direito notarial e registral, você vai pegar duas semanas para direito civil, duas semanas para direito civil, e aí você vai pegar uma semana para as outras matérias. Você vai pegar uma semana para as outras matérias. Então, olha só, se liga, se liga, olha só como é que você vai estudar a ordem. Duas semanas para notarial e registral, duas semanas para notarial e registral, duas semanas para direito civil, e uma semana para outras matérias. Estou ensinando você fechar o edital de concurso de cartório. Lembrando que você que está no máquina, você não precisa ir atrás disso aqui. Lá já está exatamente, estrategicamente colocado dessa forma, com alguns aprofundamentos, inclusive. As questões já estão separadas, já tem os PDFs sem comentários, para você se testar, tem um PDF com os comentários, depois de você ter se testado. Lá já tem os simulados, lá já tem tudo. São mais de seis mil questões. Mas, para você que vai fazer sem o máquina, duas semanas para notarial e registral, duas semanas para direito civil, e aqui, uma semana para as outras matérias. Uma semana para outras matérias. Agora é o seguinte, separem dez minutos por dia para estudar conhecimento gerais. Separem dez minutos por dia para estudar conhecimento gerais. Onde é que eu vou estudar, Paulo, conhecimento gerais? Você vai buscar sites, eu não vou te falar nenhum aqui agora, mas você vai buscar sites, não fica assistindo televisão, não fica assistindo TV aberta, porque a maioria só traz porcaria, a maioria só traz porcaria, e notícia ruim, e essas notícias ruins vão desanimar você. Então, prefira ir em sites que já trazem o resumo. Tem sites, por exemplo, que são dedicados para a galera que estuda atualidades para o Enem, que vai te dar uma excelente base. Gasta dez minutos por dia, instala esse hábito aí, estudando atualidades. Se ligou no movimento? Perfeito? Gente, aí legal, eu falei quatro passos, mas eu gosto de entregar mais do que eu prometo. Olha isso aqui, não pode faltar. Não pode faltar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não esquece. Se você quer passar no concurso de cartório, no concurso de juiz, no concurso de promotor, delegado, cara, lembre-se. Isso aqui vai aumentar de 20% a 30% da sua nota, praticamente em todos os casos. 20% a 30%. Isso aqui é experiência de campo de batalha. Imersão final. Isso aqui é surreal. Isso aqui é surreal. Sur-real. Isso aqui é surreal. Imersão final. 15 dias antes da prova. Deixa eu te falar uma coisa. Se você puder, se você puder tirar a férias, se você puder pedir folga de 15 dias, deixa eu falar uma parada aqui para você. Se você puder, eu vou te dar um conselho poderosíssimo, se você puder. Tire 15 dias para você tocar o arregaço na terra dos viventes. isso vai mudar absurdamente o seu jogo. Absurdamente o seu jogo. Isso vai mudar absurdamente o seu jogo. 15 dias antes da prova. Eu não recomendo você fazer essa imersão em qualquer momento. Ficar 10 horas por dia estudando e tal. Isso é legal. Agora, 15 dias antes da prova, meu irmão. Aí você fica sem cortar cabelo, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Os casados agora estão ferrados, né? Deixa eu te falar. Porque aqui, gente, 15 dias antes da prova, eu já saquei. Dá para você aumentar de 20% a 30% a sua nota. Você ligou? Dá para você aumentar de 20% a 30% a sua nota se você compactar o edital, compactar o que você estudou e estudar antes da prova. Eu sempre aumento aí de 10% a 25% a minha nota. Quando eu faço isso, 5 dias antes da prova. 5, imagina 15. 15 dias, meu Deus do céu. Pode ter a mais absoluta certeza que o negócio é absurdamente brutal. Se ligou? Então faça isso. Esse é o passo de número 5. Esse é o passo de número 6. Isso aí muda completamente o jogo. Se ligou? Então, ó. Revisando. Primeiro, tripé mágico aqui. Leia o edital, separa por matéria e separa por assunto. Segundo, de segunda a sexta, você vai estudar uma matéria do início ao fim. Caso tenha mais tempo, estude duas matérias por semana. Estude pouco. Questões, leis, jurisprudência e sinopses. Gaste 50% a 70% do tempo em questões. Enquanto você está começando, mesmo para quem está começando, estude por questões. Só que estude através de questões comentadas. E já estude olhando as respostas. Porque você não viu a matéria antes. E eu estou mandando você estudar por questões. Quem está no máquina, ou quem vai se matricular hoje por máquina, fica tranquilo. Porque eu já resolvo a questão partindo da premissa que você não leu a matéria. Então, quando eu comento, todo mundo entende. Porque eu estou partindo do pressuposto que o cara não viu a matéria. Se ligou no movimento? Então tá. Aí, leis, jurisprudência e sinopses. É o resto. Aí, ó. Se liga. Terceiro. Revisitou na matéria através de simulado. Isso aqui é sagrado. Diga de passagem. No CPM, todo domingo agora tem um simulado. Que rola ali de 8 até as 13. Com ranking e valendo 200 reais. Aliás, aqui embaixo eu vou deixar o link para você que quiser se cadastrar. Para você que quiser fazer o simulado para se testar. Você vai pagar, acho que, sei lá, quanto aqui é isso. Se é 10, se é 15, se é 20, se é 30 reais. Mas você vai pagar lá para você participar do simulado e ainda vai concorrer. Vai ter ranking. Eu vou comentar a prova ao vivo. Lá no após o término. Lógico que não é a prova toda, mas comenta algumas coisas. Dou feedback de como foi. Geralmente eu faço a prova também. É brutal. Passo 4. Revisando. Sugestão de tempo por matéria. Já falei. E aí eu falei. Duas semanas para notariar o registral. Duas semanas para civil, porque essas matérias são as mais importantes para cartório. Uma matéria para as outras matérias. Constitucional, administrativo, constitucional, administrativo, tributário, empresarial, penal, processo penal. E 10 minutos por dia para conhecimento de gerais. E passo 5. Emissão final, 15 dias antes da prova. Isso aqui é surreal. aí, gente, no passo 6, eu organizei a ordem de estudos. Eu estudaria assim para cartório. Direito, notarial, administral, duas semanas. Direito civil, duas semanas. Então você passa o mês aqui, zerando. Notarial, administral e civil. aí, na quinta semana você vai para constitucional, na sexta semana você vai para administrativo, na sétima semana você vai para tributário, na oitava semana você vai para processo civil, na nona para empresarial, na décima para direito penal, processo penal. Isso, considerando duas semanas para constitucional, duas semanas para notarial, registral, duas semanas para direito civil. Se ligou? No máquina, nós já temos essa estrutura, por isso que eu falo, é um ano de estudo em oito semanas. Tem gente que faz máquina mais rápido, porque o máquina está todo organizado, então você consegue fazer isso. você consegue fazer isso dentro do máquina, com tudo mapeado, você consegue fazer isso, teve gente que já conseguiu em oito dias, você consegue fazer isso em oito dias, no máquina, mas aí você tem que estudar 16 horas por dia, e você tem que assistir na velocidade 2, foi o que o maluco do Rodrigo Antunes, primeiro colocado no concurso paralista do TJ do Paraná, fez. Se ligou? Ele fez isso, inclusive, quando tinha 2.750 questões, hoje tem basicamente 6 mil fóruns simulados, se você contar as questões simuladas, que são as que eu não fiz os vídeos, aí já dá 9 mil questões, mas com o vídeo comentado, tem basicamente 6 mil questões, surreal, é absolutamente surreal, perfeito? Então, ainda dei a ordem para você aqui, gente, ainda dei a ordem, notarial registral, civil, constitucional, adicitativo, tributário, processo penal, empresarial penal, processo penal, surreal, 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 senhores, então, cara, isso aqui é, é uma planilha absurda, isso aqui é para você pegar em 2 meses, e você zerar o edital, que o pessoal não vai zerar em 1 ano, o pessoal não zera em 1 ano, e eu estou te garantindo, você zera em 1 ano, você que entrar no margina da primeira fase, hoje, você zera até mais rápido, e dentro de um período de 1 ano, que é o tempo de acessão ao margina, você vê o edital 4 vezes, 5 vezes, é um negócio absurdo, são 6 mil questões, separadas por matéria, separadas por assunto, os simulados já estão lá, estrategicamente pensados, tem PDF com comentário, tem PDF sem comentário, tem ranking, é um negócio absurdo, é o líder em preparação para a primeira fase de cartório, e agora vai caminhar para ser também de juiz, promotor, delegado, é... Senhoras, estou vendo aqui a pergunta da Kátia, matriculado no margina, tem acesso ao curso por quanto tempo? 1 ano, querida, 1 ano, 1 ano, tá? Só que é o seguinte, você entra no margina hoje, depois de 1 ano, você renova pela metade do preço, olha que coisa louca, senhores, o valor do margina, para vocês que estão me perguntando aí, é 3.497, mas nós estamos em semana de lançamento, e para você que adquiriu hoje, até as 23h59, você vai pagar 1.947 reais, na verdade você vai pagar, você pode pagar em 12 vezes, são 12 parcelas, de 190, 192 reais, se ligou no movimento? Para hoje, até as 23h59, para hoje, até as 23h59, se ligou no movimento? A família da aprovação, aí já é o meu curso completo, que é para a primeira fase, que tem o margina, aí tem um que é para a segunda fase, que é o fórmula da segunda fase, aí tem um para a prova oral, que é o segredos da prova oral, e mais 12 bônus, que eu já falei aqui durante a semana, família da aprovação, aí esse é, três cursos que lideram as principais fases, e mais 12 bônus, inclusive uma mentoria digital, de como você pode monetizar, através do seu celular, na sua casa, com liberdade geográfica, e liberdade de tempo, se ligou? Agora, o máquina da primeira fase, no qual muita gente aí ficou muito interessado, e que eu estou falando, que a partir de hoje, a partir de hoje, nós vamos implementar algumas alterações, para que, ele também tenha matérias que cubram, concurso para juiz federal, juiz estadual, promotor, procurador, esse máquina da primeira fase, hoje está num preço ridículo, de 3.497, por 12 parcelas, se eu não me engano, de 192 reais, você pode pagar uma parte em cartão, uma parte em dinheiro, você pode, além de pagar uma parte em cartão, uma parte em dinheiro, você pode, sei lá, usar três cartões, pode pagar por transferência, mas é hoje, até as 23h59, até as 23h59, inclusive pessoal, eu vou fazer algo diferente, não tem as informações do máquina, no teu site, eu vou fazer uma coisa, diferente agora, diferente, do que, eu venho fazendo nos últimos tempos, tem um pessoal agora, me aguardando, avisa o pessoal lá, que eu vou entrar no zoom, tem um pessoal agora pessoal, tem um pessoal me aguardando agora, no zoom, eu marquei com o pessoal no zoom, eu vou aparecer ao vivo, para o pessoal que ainda não conseguiu, entrar na família da aprovação, para o pessoal que ainda não conseguiu, entrar no marco, talvez você está chegando aqui, de gaiato, apareceu hoje, você está tendo, uma das maiores oportunidades, que eu já dei, para alguém que me assiste, eu vou postar um link, aqui agora, que é um link, do aplicativo zoom, você vai aparecer lá, cara a cara, comigo, eu vou encerrar, essa live aqui, e lá, eu vou fazer fechamentos, que você não conseguiria fazer, em qualquer hipótese, mas é só, para quem, entrar lá no zoom, agora, você ligou? então, as colegas aí, eu vi, alguns aqui, que entraram lá no site, entraram lá no site, inclusive, eu vou dar oportunidade, para o pessoal também, encontrar no site, porque tem gente aqui, que está querendo, mas, quem precisa de algum auxílio, de algum detalhe a mais, perguntar algum detalhe, de uma condição, um pouco diferente, você vai entrar no zoom agora, e eu vou, frente a frente com você, te ajudar, eu disse, que não iria deixar, ninguém para trás, e é por isso, que eu estou fazendo isso, você só vai ficar, para trás, se você quiser, se for uma opção sua, tá bom? então, assim ó, deixa eu dizer uma coisa, para você, vocês que estão aqui, e que, querem, passar, é, ó, quem, quem não aproveitar, estará perdendo a oportunidade, de mudar, a chave da vida, acelerando 10 mil pontos, na aprovação, afinal de contas, o Wilton, que está falando aí, é um defensor público, no estado do Rio Grande do Sul, desde o ano de 2001, olha a referência, que está comentando com você aí, então gente, o que que acontece, então o que que acontece, para colocar o que aí, é, então o que que acontece, cara, agora, agora, você que quer entrar no marco, da primeira fase, você que quer entrar no fórmula, no segredo, você quer entrar na família da aprovação, e não conseguiu, porque você não conseguiu o cartão, porque, é, você queria pagar uma parte de dinheiro, enfim, eu não sei por que você não entrou ainda, porque eu vou estender a mão para você, para nós, nós vamos fazer o possível, e quase o impossível, para poder colocar você para dentro do marco, da primeira fase, ou da família da aprovação, se ligou no movimento, família da aprovação já disse, envolve máquina, fórmula, serviço da aprovação, preparação completa, para todas as fases do concurso de cartório, eu fiz uma vez ontem, e foi a primeira vez, na história, que eu fiz isso, primeira vez, em 16 anos, vou fazer hoje, porque eu estou comprometido, essa semana, eu estou comprometido, essa semana, para dar oportunidade, do maior número de pessoas, acessar o melhor curso do Brasil, que é, o máquina da primeira fase, se for falando de primeira fase, e família da aprovação, se você pensar em todas as fases, se ligou, então entra lá agora, entra lá agora, você que quer ter acesso, vocês entenderam gente, ou estamos precisando de, algum auxílio, Paulo faz um simulado, para quem não tem uma máquina, primeiro lugar, ganha o curso por um certo tempo, porque não, podemos fazer um teste, por que não, podemos fazer um teste assim, entra aí no zoom agora, qual sinodos você indica, ô Tulião, isso aí é simples, Saraiva, Juspod, todas são boas, pode pegar a Saraiva, da Juspod, mais simples possível, perfeito, enquanto não tem as nossas, pode usar essas aí, perfeito, mas nós vamos ter as do CPM também, fechou gente, e lembrando, amanhã tem live, 5h57 da manhã, e amanhã, às 19h07, tem live de novo, amanhã tem um tema surreal, ou, não perca a live de amanhã, 7h07 da noite, tá, você ligou, não perca a live de amanhã, 7h07 da noite, você ligou, mas tem live, 5h57 da manhã também, você ligou, onde está o link, legal, só vai colocar o link, olha o link aqui, beleza, se você não estiver assistindo, essa live, ao vivo, entre em contato, com a nossa equipe, através do WhatsApp, você ligou, lá no site, às vezes as informações, não estão completas, aí você chama, através do WhatsApp, tamo junto, e vai que dar, um abraço,